A hora do Moção. Oferecimento para o dia a dia mais especial, Maratá, o melhor que há. Ceará Express, pra mandar e chegar, chegou. E dose de parceria Pitu. Acesse o Instagram da Pitu e apoie os bares e restaurantes do seu bairro. Se beber, não dirija. Moção, aí dentro. Lá, 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 lá. Moção está no ar. A fuleagem vai começar. Lá, 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 lá. Com alegria no coração. Eu tô ligado na hora do Moção. Yo, baby! Uh, uh! Uh! Feliz Anho Novo de Haca! Primeiro dia do ano, ter do ano passado que a gente não se vê. Primeiro ano, primeiro dia do ano, você aí só humilde a pipoca. Muitas promessas, muitas promessas. Hoje, dia mundial da ressaca. Você que tá aí só o buraco, a caquinga. Hoje ela passa o dia mundial da dieta, porque todo mundo começa uma dieta. Todo mundo, tudo começa hoje. Primeiro dia do ano também. E lembre-se, no primeiro dia do ano, quando sua mulher olhar pra você e disser, Dê, do ano passado que eu não lhe vejo. Mas parece que foi um. Zap Zap do Moção. É o único programa com um quadro pra você. Mande seu alô onde você tiver. Você manda o alô daí pra cá ou manda o alogio dali pra cá. Vai, chama. Moção, é o Alex de Madrid. É o Alex. E aí, minha potência, como vai? Chama, chama na grande, papito. Ele tem em Madrid, o potência, pedigoló. Olá, quem tá? Ele que é administrador do grupo. Só ofereço por educação. Boa tarde, Moção. Sou Ivonete de Araripina. Moção, todos os dias você manda um alô pra gente aqui em Araripina, ok? Estamos sempre na sintonia. O cheiro, sua fenômena, que foi linda, Araripina. Um cheiro bem grande pra você. Ela que é mais planejada que os móveis da cozinha da mansão de Ana Hickman. Fala, potência. Sou Priscila aqui de Berlim, na Alemanha. Super fã. Beijo, gente. Fica com Deus. A mulher que brilha mais do que a careca de Vin Diesel. Cheiro na panturrilha, sua príncipa. Moção, seu lindo. Um beijo. Edna de Diadema. Edna, sua fenômena. Mulher mais perigosa. Que sono de motorista de ônibus. Moção, filha da gata. Chama, chama. Aqui é o Sérgio de Marachal Deodoro, Olagoas. Manda um abraço aí pra todos os motoristas complementares aqui de Marachal Deodoro. Fora a minha pontência. Marachal, obrigado pela audiência. Ele que é a senha do confre de Silvio Santos. Eixi, Maré. Patência, rapaz. Moção, aqui é a Carla de Teresina. Um beijo, Moção. Quero sua fenômena de Teresina no meu Piauí. Ela que é mais linda que uma geladeira cheia. Lascada de Danoninho. Tchau, uau, uau, Moção. O Piauí no está no ar. Moção, notícias. Você é bem informado, começando as notícias de hoje, Catreia. Fernanda Lima diz que nunca reclamou por ter que carregar os filhos. Mas é verdade, eu não reclamo pra carregar a bateria de celular. Ai, filho, é pra botar no colo mesmo. Se fosse pra botar no chão, a mãe tinha parido um tapete. Oh, besteira, rapaz. Mais um, ô, Catreia. Jennifer Lofs. Procura psiquiatra para tratar estresse emocional. Ah, Marinho, eu fui no psiquiatra e ele me cobou 500 cultos. Só pra falar que eu tenho dupla personalidade, ó. Vixe. Aí eu paguei só 250. Que ele vai cobrar outra metade do outro eu, que ele disse que eu sou. Porque esse real na consulta é coisa de louco, né? Moção responde. Pergunta, tem pergunta a fazer, faça que eu respondo na hora. Mande seu áudio pra cá, aqui no Zap Zap. É o 85-DDD-9. 9-9-8-4-6-9-6-9. Vamos ver as perguntas que estão chegando aí. Vai, chama. Moção, me ajuda. Eu sempre ganhei presente no dia do meu aniversário. E fiz aniversário ontem, mas eu só ganhei um bolo. O que eu faço, Moção? Pra voltar a ser como era antes, porque antes eu ganhava um monte de presente. É, porque a gente vai ficando velho. É porque a gente vê o seguinte, você tá andando com gente muito lisa, sabe? Mude suas amizades, que esse povo era pra lhe dar um bolo, mas um bolo de dinheiro. Moção, eu vim pedir aqui uma corrente de oração. Por favor, Moção, me ajuda aí. Eu esqueci o celular em casa, sem senha. E minha esposa tá lá. E agora, Moção, o que é que eu faço? Faz uma oração aí pra mim. Faz uma corrente de oração, por favor. É a única coisa que eu posso fazer agora. Ah, Maria Mago, esqueceu o celular em casa. Dá corrente, mas é corrente de algema, de cadeia. Nessa hora é preciso ficar até ramos, embora todo mundo os ouvindo. Vamos fazer uma corrente de oração forte. Repita todo mundo. São Malaquias, São Malaquias, que acabe a bateria. São Juvenal, São Juvenal, que esse celular dê pau. Santa Gertrude, Santa Gertrude, que tua mulher não vejo nude. Precisa transportar medicamentos e materiais hospitalares no Ceará e Nordeste? Não perca tempo. A transportadora Ceará Express é a solução. Rapidez e confiança no transporte de encomendas é com a Ceará Express. Siga a gente no Instagram, arroba Ceará Express. Ou faça um orçamento pelo nosso zap. DDD 859-81-21-0039. Ceará Express, pra mandar e chegar, chegou. Oba! Primeiro dia do ano, vocês só naquejando e aqui a gente zerado. Trabalhando, senhora. Fico me lembrando aí de quem deu um iPhone de amido secreto e ganhou uma casca de cana. É muito fuleraio, né? Eu vou daqui pra... Chinaya. Chinaya? Eu vou ver que ela me contratou pra fazer um striptease pra ela. Ah! Tá só... Vamos, vamos. Alô? Alô, Chinaya? Sim. Dom, Chinaya, quem tá falando aqui é o dançarino Pierre Cardão. E a senhora me contratou pra fazer um show aí na sua casa. Ah! Conta outra! Já vi que você tá animada, né, Chinaya? Qual o melhor horário que eu chego aí pra fazer essa dança, hein? Ô, minha caridade, eu não tenho porra nenhuma. Tem mal o que fazer. Ó, aí a senhora já tá com uma educação, né? Porque eu sou profissional na área de dança, entendeu? Sim, já foi. Ó, eu danço todo estilo. Inclusive, só não fico nu, mas eu fico com a cueca do tazão, entendeu? E se quiser, eu ainda vou com a banda. Agora, a senhora não pode tá rindo, não, entendeu? Porque eu não contratei banda nenhuma. E aí, na minha casa, não é casa de show. Mas a banda tem que tocar pra você dançar comigo, entendeu? Alô? Ei, se você for participar da dança também com Sinaya, eu faço um pacote e vou só de sunga, viu? Pera aí que eu vou chamar aqui o vizinho aqui, que é sargento, pra você dizer a ele que vai ficar de sunga aqui, viu, seu viado? É que eu passo um óleo de cozinha na senhora. Vai tomar dentro. E no fim eu deixei coar um café na minha sunga. Vai tomar no centro do c***, preso. Cuidado pra não só apaixonar. Ai, que bacana. E aí, se ela aparecer um pouquinho... Tchau, uau, 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 moção. O fenômeno está no ar. Procon do Moção. E é hora de reclamação aqui no Procon do Moção. Mande seu áudio. Tem alguma reclamação? Você pode reclamar ou resolva a bronca agora. Oito, cinco, DDD, nove. Nove, nove, oito, quatro, meia, nove, meia, nove. Ué, reclamação chegando aí. Vai, chama! Eu tenho uma reclamação a fazer. Eu acho que, igual, quando você... A polícia te para, aí as policiais femininas vêm revistar a gente e os policiais homens vai revistar os homens. Isso é errado. Os policiais homens deveriam revistar nós mulheres, principalmente aqueles gatos, né? Acho que todo mundo ia gostar dessa ideia. Olha! Safandinha! Aliante! Vem aí, querem que os policiais gatos revistam ela. Está doida para pegar uma tosse, uma arma, né? Aqueles pelos. É! Tem que ter cuidado, que o policiais gatos, ele vai revistar a mulher e deixar ela toda arredada, igual a tábua de cortar carne. E outra coisa, esses policiais gatos, ele gosta de mulher gata. Que é aquelas que têm bigode e não gostam de tomar banho. Adoro leite. Eu queria fazer uma reclamação do meu vizinho. Sabe por quê? Porque aquela bosta daquele velho não dorme e fica me ligando de madrugada, você acredita? Aí eu falei pra ele, vai dormir. Você é corno, não é morcego. Me ajuda aí, moçã. Nurani Moreira de Guarulhos, Vila Barros. Ixi! Sua príncipe, esse velho é tão feio que ele só sai à noite. Feio que mocego, tá entendendo? Mas você acertou. Ele é o corno, mocego. Por isso que dorme de cabeça pra baixo, por conta do peso dos chifres. Isso! Mas esse Batman idoso, ele tá lhe ligando porque ele gosta de um bate-papo, tá de olho na sua bate-caverna. E tem medo que alguém roube em você, entendeu? Mas faça como o Coringa, se vingue. Vê aqui, vê com a mesa pra esse seu vizinho. Porque o pior castigo pra um mocego é dormir de ponta cabeça e ter dor de barriga. Não, não. Moção Notícia Segunda parte do Moção Notícia chegando, catreira! Alunos distraídos não conseguem bom aproveitamento durante a aula. Aí, falando a verdade, eu me lembro bem disso aí. Eu era tão distraído que eu nunca sabia se tinha perdido um cachorro ou se tinha achado uma coleira. Isso é lesado. Esse é atento. É isso. Última de hoje, catreira! Famosas revelam cantadas para os homens conseguirem namoradas. Isso aí é fácil. Depois que a gente vê esse negócio de Neymar, é que a gente teve certeza que as cantadas da gente não é fraca. O problema da gente é que a gente é liso. Chama, chama, chama! Daqui a pouquinho tem pegadinha, tem muito mais. Não saiba aqui, não. Oi, mas eu tenho um recado pra você da Pitu. Recado importante. Esse período que a gente tá passando a Pitu tem um recado pra toda a nossa nação pituzeira. Afinal, mais do que nunca, agora, nesse momento, a gente tem que ter moderação. Quem pode sair, tem que trabalhar, vá. Quem pode trabalhar de casa, fique. Ajuda a saúde de todo mundo, porque saúde em primeiro lugar. É hora de marcar o quê com sua turma? Marca aí com a negada pra conversar pro vídeo. Pra bater foto, pra postar foto com quem você gosta nas redes sociais. Matar saudade com a ligação e se cuidar em primeiro lugar. Não se esqueça de lavar bem as mãos com água e sabão ou usar álcool em gel. Se a gente se cuidar, isso tudo vai passar. E depois, o reencontro vai ser no bar. Todo mundo contando com você. Coronavírus? Isola. É daquele jeito, é só na hora. Não para, é um atrás da outra. Olha lá. Eu vou lhe dar agora. Lembra que você pode ouvir pela Moção FM também no site. Moção.com.br Escuta na rádio afiliada da sua cidade ou na Moção FM, afili também sua rádio é a maior cadeia do mundo do Brasil. É a rádio, é, 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 no mundo. Do mundo. Eu vou lhe dar agora pra Joana. Joana? Zito, eu quero guardar uns explosivos lá na casa dela, sabe, papão? É perigoso, explosivo, é perigoso, é? É, não pode fumar perto dele. Ela é conhecida como pássio curto. Vítico. Alô. Alô, é Joana? É, quem é? Ô, Joana, é Micael. É o homem que vai levar os explosivos pra deixar aí. O quê? Os explosivos pra deixar aí. Que explosivo? Os explosivos pra você fazer aqueles negócios. O quê? Você não ia coisar com esses explosivos, né? Que explosivo? O senhor disse que queria fazer os negócios, aqueles negócios, aí disse que a gente podia guardar na sua casa. Eu acho que você deve guardar na sua, não? Não. Isso prova que eu sei que é negócio de bomba. E é isso mesmo. Oxê. Rapaz, fica pra lá com sua bomba, rapaz. Vai pra lá. Não, mas não é isso que você tá pensando, não. E o que é? Diga, o que é? Será que cabe tudo dentro da bomba? Porque tudo não é o pavio, né? Eu acho que eu deve saber do seu p***, seu filha da p***. Pavio? Hahahaha! Imaginaria, né? Saber dentro da bomba. Ô, porra! Ô, bruto! Né? Ih, não vou alugar mais de novo, não. Sim, nega, 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 nega. Olha, tu presta atenção, viu? Tu tá mexendo com a pessoa de Deus. Eu sei, tu não é pavio curto. Eu sou do seu p***. Me respeite, viu? Ó, e você vai tomar no seu p***, viu? Tu também é pavio curto, é? É sua mãe. Hã? Sua irmã, tudinho. Ela é dois pavios curtos de tu, foi? Vai tomar no seu p***, viu? Tu também é um pavio bem curtinho. Não liga mais não, safado. Ih, ligue ali, olha lá. A Hora do Moção. O fenômeno está no hora. Zap Zap do Moção. Zap Zap do Moção, manda o seu alô pra cá, em qualquer lugar que cê tiver. Tá ouvindo agora as fuleirais? Mande aí alô, oito, cinco, ddd, nove. Nove, nove, oito, quatro, meia, nove, meia, nove. Se eu manda o seu alô, dá aí pra cá, eu mando o alôzinho de lá pra cá. Vai, calma. Ô Moção, manda um alô aqui pra nós, aqui de Jaiba, Minas Gerais, a terra da banana. Quem fala é José Maria. Agora, Jaiba, minha portência, ele que não é um homem banana, descasca qualquer problema, ele que enricou, vendendo o terço em saída de motel. Ô Moção, aqui quem tá falando é Helena. Tô aqui em Aracaju, moro no Rubal. Botei aí no ar, um cheiro. Um cheiro, seu fenômeno, cheiro na panturrilha. Ela que é o super bunda que dá sustância ao cílio postiço do olho de Suzana Verde. Alô, Moção, meu patrão, aqui é o Chico da TV, de Pedreiras, Estado do Maranhão. Chama na grande aí, chama na canhota, meu filho, manda um alô pra cá. Chama, minha portência, é o Chico da TV, mas só pega rádio. Aí é a minha fêmea, chiano. Fora a minha portência, ele que botou película de silicone no rosto de Luana Piovani só pra ela não quebrar a cara. Fala, potência. Eu quero dizer que eu escuto vocês todo dia. Beijo pra vocês. Aqui quem fala é a Flor. Florzinha, cheirosa, toda mais cheirosa do que cangote de noiva. A Flor, a mulher mais justa que saia de periguete, aniversário do crush. Bom dia, Moção, tamo junto. Tamo junto, misturado, feito um prato de papa, cheiro grande pra moção. Ela que é uma tomada de três pino que reserva o problema do meu carregador. Cheiro, sua fenômena. Vou ligar a pressão, pressão agora. Eu queria gritar, sou café com leite. Toda vez que um problema aparecesse. Café com leite vai falando nisso. Cafézinho. Quero um cafézinho maratã antes de ligar. É o melhor que é. É maratã, já é com cheirinho, cê já desperta. Quando eu acordo, o cafezinho pra dar o gás, pra dar o grau, pra animar, pra despertar. Na hora aqui que tá no trabalho, tem um cafezinho. A hora do cafezinho é sagrada. Cê bate a resenha com o cafezinho. Também na hora que tenta uma reunião em outra, toma um cafezinho. Cafezinho com leite. Cafezinho é bom o dia todo. Tome café. Agora maratã, já sabe. É o melhor que é. Eu só tomo maratã em casa. No trabalho, maratã. Com os amigos, maratã. Tem do jeito que você gostar. Tem o tradicional, tem o superior, tem o descafeinhado. Tem toda a linha. Procure lá. Maratã. É o melhor grão. É selecionado. Café é maratã. O melhor café que é. Eu vou lhe dar pra Flora. Ela tem uma lota muito grande, sabe. A povo chama ela de taioba. Taioba. É peixe bom. Taioba. Ela não pode ser. Pode. Tá entrando. Não. 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 O que é que está falando? Dona Flora, eu trabalho aqui na administração do grupo. Que grupo? Aí eu estou ligando que as pessoas estão perguntando por que a senhora sai do grupo sem avisar nada a ninguém. Que grupo? Porque assim o povo está querendo falar com a senhora pessoalmente. Aí eu disse, não, deixa eu ligar primeiro que é melhor resolver por telefone. Pessoal é esse que você está falando que eu não sei o que é que você está falando aí a respeito de quem. E não é do grupo. É, mas que grupo é esse? Me diga que grupo é. Ah, Maria Flora, tu não está sabendo o que eu estou falando? Não. Não sei que grupo é esse que você está falando aí. Porque diga qual é o grupo, que grupo é, que eu não sei que grupo é de quem. Ei, Flora, tu administrava lá também, não era? Administrava o que, moço? Pelo amor de Deus, eu não sei o que é que você está falando. Você não explica o que é. E não é do grupo do WhatsApp que você saiu? Zap Zap? Sim. Deus, menino, eu não sei nem o que é. É o grupo que eu estou falando, é o grupo do WhatsApp. Não, pois não sou eu não, moço, pelo amor de Deus. A senhora não era do nosso grupo? Não, Deus me liga. Não sei nem mexer nesse negócio aí, não sei nem o que é. Pois no grupo Vida Louca, o apelido da senhora aqui era Tayoba. Deus me liga, eu não sei nem que nome é esse, que apelido é esse daí. Mas tu não é Tayoba, né? Deus me liga, sei lá o que é isso aí, moço, pelo amor de Deus. Ô Tayoba, tu tem uma luna que é uma monstra, viu? Já tu sabe. Eita, a gente já joia. Eu não vou até de novo não, né? Ô fuleira... Ô Tayoba! Ô homem, homem! Alô? Ô formigão, cadê Tayoba? Tá aí, tá? Tá no p**** que a mãe, rapaz. Ah, eu estou com mãe, viu? É, pois é, mas no p**** que a mãe que ela tá aí. Acaba certo, tu tem uma vergonha, rapaz. Só que ela tem uma malona grande, o pô chama o taioba, né? Tu tem que criar vergonha na tua cara e ficar parando de... Parando de botar as troites na casa dos outros, ô filho da p***. Ô, cadê taioba, hein? Vê se tá lá no c*** da tua mãe, filho da p***. Tá não, taioba não cabe lá dentro não. Olha vagabundo, vai cacar o que fazer, vagabundo, sem vergonha. Quanto tu tá assado, tu gastei? Quantos filhos de talco, né, cê taioba? Olha, cachorro sem vergonha, vai cacar o que fazer, vagabundo. Ô, taioba! Vai cacar o que fazer, vagabundo. Ai, rimarinho. Pô, pegada de amostro. O povo bruto. Ai, rimarinho. Mas p*** é taioba. Ei, continua fuleiragem lá no site, vai lá. Por aqui, é um c***, é um doce, é um osso. É a bolse. É a bolse. É a taioba. É a taioba. É a taioba. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Tchau, tchau.